Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da MRV, da operação de construção civil, bem diversificada, temos ali alugo com locação de imóveis, coloca no pacotinho, vende para fundo de investimento imobiliário e por aí vai. A antiga HS, hoje em dia, reze a cooperação nos Estados Unidos e a urbanização de lotes. Um momento operacional explicado no terceiro trimestre de 2022, um momento mais pressionado. Vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, para quem quiser revisitar, dar uma olhada, não conhece, não sabe do que se trata, nada para ver aqui novamente. A gente tem novamente a continuidade da entrega do prometido pela operação, a melhoria da margem bruta das novas safras agora em 32,5%, redução na queima de caixa, melhoria na alavancagem, muito espaço ainda para a continuidade da evolução e, por conseguinte, o reflexo disso no preço. A gente começa com a estrutura acionária na tela, mostrando ali a maior participação do MENIN, que é o MENIN, MENIN, como vocês querem chamar, os fundadores. Está na tela, para o pause. A evolução do preço, desculpa, desde a última análise. Na tela, onde a gente vê forte queda no meio período, entre período, com abertura de desconto forte no preço, onde tivemos aumento na posição, está discriminado aí na tela, se não me engano, 40% nos 8% e alguma coisa. Então, um movimento ali propiciado, bem positivo. Fora isso, não enche o linguiça aqui, mais um acompanhamento, nada de mais que chame a atenção. Está passando ao do diligence. A gente tem continuidade da melhoria da margem bruta das novas safras, como comentado. Está confirmando a continuidade da recuperação da operação, chegando a 32,5% versus 31,7% no período anterior, o segundo trimestre de 2023. A mira, que era em 33%, já começa a ter possibilidade de aumento desde o trimestre passado. Já se fala em passar além de 33%, a gente já está bem perto desse 33%. Lançamentos com crescimento de 2,9% ano contra ano, 40,6% de crescimento versus o trimestre anterior. As vendas, 54,5% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 0,6% virtualmente estável ali versus o período anterior. No que tange a operação financeira da MRV mais a Cência, está incorporadora aqui dentro do Brasil. Receita operacional líquida com crescimento de 17,7% ano contra ano, 8,7% versus o período anterior. Margem bruta continuamente evoluindo, está agora em 26,7% excluindo juros versus 23,2% no mesmo período do ano passado, 25,8% no período anterior. O mesmo vale para a margem bruta full ali. E agora, em 23,4%, está complicado aqui. Lugro líquido ajustado em 22 milhões, positivo, mas não o ponto. Aqui a gente tem também o resultado consolidado, que é o que o mercado gosta de botar em machete de jornal, com prejuízo líquido de 137 milhões ou ajustado de 21 milhões, que eu vejo como pouco representativo no curto prazo, dado justamente o caráter intermitente de parte das operações, que acabam tendo trimestres muito positivos e trimestres muito negativos, por justamente não ter uma continuidade de resultado, de relevância em cada trimestre, especialmente no caso da Résia. Eu passo muito tempo construindo e produzindo imóvel e, eventualmente, a venda cobre o prejuízo de 300 trimestres. Então, não acho que é propriamente representativo, mas está aí para quem quiser. A queima de caixa continua reduzindo, 46 milhões nesse trimestre. Deus do céu! 80 milhões no período anterior, então uma redução considerável. Ah, Cassiano, mas é maior do que isso? Não, se você olhar ali no sublinhado, você vê que a parte que está sendo retirada é uma parte não caixa. Não dá para ter fluxo de caixa com uma parte não caixa incluída, não faz sentido nenhum. Alavancagem com redução, 45,6% de dívida líquida sobre patrimônio líquido, 68,3% era no trimestre anterior. A gente vê contínuo distanciamento do Covenant na tela. Deus do céu! Sobre o projeto Sete Sóis, eu vejo mesmo que mais uma produção da operação não move a tese de investimento. Então, para mim, acho interessante. Um projeto de grande porte, 2 bilhões, mas para mim é mais uma produção. Talvez tenha algum ganho ali por sinergia, por clustering, por agrupamento dos empreendimentos, mas nada que chame muita atenção. Minha posição está aqui do lado, a gente vê ali um aumento de 40% nos 8,86. A operação resiliente operacionalmente, neste momento sendo afetada por uma quantidade de fatores. Está diversificada, tem ali a parte mais focada em Minha Casa Minha Vida, a essência mais média renda, alugo, locação, empacotamento, joga para dentro de fundo de investimento imobiliário. A Rez é lá fora, a antiga HS. Forte espaço para evolução nos motores de crescimento, justamente Lugo e Rez ali. A essência também, mas mais Lugo e Rez. Uma vez que tenhamos a normalização da operação que vem em avanço contínuo. Está estruturalmente sólida com cenário de melhoria. Se der brecha, como sempre, vai ter aumento de posição aqui. Dúvida, dúvida eu sempre no Instagram, arroba, vejo com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, desculpa pela quantidade de bocejos, não sei o que aconteceu. Nos vemos aí nas análises aí no canal. Valeu, galera, beijão! Valeu, galera, beijão!